Durante as minhas reportagens, todas as vezes, quando a gente ia falar sobre doação de sangue, o pessoal explica o seguinte, uma bolsa de sangue é capaz de salvar 4 vidas. Se você faz essa doação em cada 3 meses, você está salvando a vida de 12 pessoas. E quando você doa, as pessoas geralmente falam assim, vou doar sangue porque eu preciso ajudar alguém que sofreu um acidente. Sim, esse sangue é destinado para as pessoas que sofrem acidente, mas também pacientes que fazem tratamentos, pacientes que lutam pela vida. Doe sangue. Eu desejo para você uma boa noite, até amanhã, a partir das 7h15 da noite.